Ah, mano, não, aí é sacanagem. Não, 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 aí é muita sacan... Não, a gente que não fez isso, cara. Tô decepcionado, fez. Fala, família! Muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou o Cris e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziada, hoje a gente precisa sair pra fazer aquela caçada marota de sempre. E, mano, eu já coloquei nove ovinhos pra chocar, porque agora a gente tá durante o evento de Ano Novo. Então a gente tem alguns ovinhos de Shines novos. Por exemplo, o Hoot Hoot, que é a nossa corujinha. A corujinha agora vem amarela, que fica muito da hora. E além do Hoot Hoot, a gente tem outro pokémon pra capturar. A Lily. Salve, Lily. Eu acho muito engraçado o cachorro velhinho. Ela tá cheia de pelinho branco. Tudo bem, Lily? Dá um salve. Algumas palavras, por favor? Nada, né? Tudo bem, eu confio em você. Vamos lá pra dentro. Bom, rapaziada, pra começar o dia, eu vou no Walmart com o meu irmão. Então eu vou aproveitar também pra gente já dar essa caminhadazinha pra poder terminar de chocar os ovos. E eu tenho que dar Shinesheck também em outros lugares. Então eu vou pedir pra ver se ele pode parar em alguns lugares pra gente poder... E vendo se isso aí vai funcionar. Se vai dar certo. A gente tá terminando de desarrumar a mesa aqui do ano novo. Que praticamente não foi usada. Tá tudo limpinho ainda. Só um baninho. Coisa linda. Mais algumas palavras? Não. Nada. Um dia ela vai falar com a gente, rapaziada. Um dia ela vai falar com a gente. Bom, o nosso vizinho também tá ali arrumando as coisinhas dele. Tá todo mundo hoje climinho do começo de ano. Então tá tudo bem tranquilo, rapaziada. Eu não soube de nenhuma notícia ruim. Então parece que 2022 começou da melhor maneira possível. Ó, a única coisa que eu queria mesmo era que a gente começasse chocando Shines. Mano, a gente... E não dá pra ver nada, né? Tá tudo escuro. É, não dá pra ver, rapaziada. Mas bom, tirei um printzinho aqui, ó. A gente tá com nove ovos e eles faltam somente 400 metros para serem chocados. Então essas primeiras quilometragens que a gente andar com carro, eu vou pedir pro meu irmão ir devagarinho pra poder contar. E os ovos chocarem. Aí vai ficar tudo valendo a pena. Rapaziada, mudança de planos. Na verdade, não mudou os planos, não. Eu só não gravei lá no Walmart. Não deu pra gravar lá, a gente foi bem rápido, rapaziada. Porque a gente tava meio atrasado e conseguimos arrumar tudo. Troquei de blusa porque tava ficando um calor absurdo. Tava sol, mas tava frio. E aí dentro de casa tava mais frio. Aí eu saí de blusa e ficou quente. E agora eu tô aqui. Bom, rapaziada, como não deu pra passar nos lugares com o meu irmão, porque a gente tava meio atrasado, tô indo agora ali no parquinho do castelo e no ginásio da piscina. Vamos ver se a gente encontra algum Shines, rapaziada. Os nossos sobrinhos estão pra chocar. Uma coisa que eu não sei é se eu liguei a sincroaventura, rapaziada. Vamos botar aqui pra gravar e vamos ver o que a gente consegue. Tá rolando uma bateria ali, mas vamos ignorar. Vamos lá, ó. Tem alguns... Ah, mas não tem nenhum aqui pra gente pegar. Tem alguns pokémons de fim de ano, rapaziada. Pô, isso me deixa triste, cara. Cara, esse Pikachu de novo. O mesmo Pikachu, mano. Qual que é a dificuldade de criar um design diferente pra cada ano, pô? Imagina. Você ter lá o Pikachu de 2020 e 30. E ele ser diferente do de 2019. Cara, muda isso. Não é caro de fato. Não é possível que a Niantic não tenha condição de pagar um designer em 3D pra poder fazer um chapéu diferente. Sério? Mano, cara, ou só muda a cor. Só muda a cor que já é o suficiente, mano. Meu Deus, é a mesma coisa todo ano. Já tô ficando doido, cara. Tá, beleza. Chegamos. Caraca, se brilha um Pikachu desse aqui, o pai ia ficar enjoado, tá? Aquela freada de sempre. Tá, vamos ver, rapaziada. É, pelo jeito nada de interessante aqui. O Stantler não tá mais com a coisinha. Hum, vou dar um sharing check rapidão aqui, mano. Pô, tem pouca coisa aqui, hein, rapaz. Não tem coisa muito interessante aqui, não. Eu acho que a maioria, a gente já clicou, né? O Pikachu, a gente já clicou. O Rupert também. Eu acho que ele não vai brilhar, mano. Eu não tô muito confiante nesses pokémons aqui do evento, não. Porque eu não tô com sorte de pokémon de evento, rapaziada. O evento de Natal já foi o suficiente pra mim de humilhação. Agora eu tô de boa. Tá, pera... Caraca, espalharam o rapaze. Nossa, dá ali nele. Ó, eu já vou cortar o parquinho do castelo já, rapaziada. Porque eu tô descontente com a situação do ginásio da piscina. Nossa, pegamos rarinhando aqui, doideira. Caraca, rapaze. Ó, primeiro pokémon do ano, tá? Primeiro pokémon do ano, Rariamazão, já evoluído na Tara. Coisa braba, mano. Tá, vamos clicar nesse picacho que a gente não tinha clicado. E beleza, rapaz, é isso. Vamos continuar aqui. Vamos agora pro parquinho do castelo, porque lá deve ter mais pokémon também. Opa, Spinarakzinho. Falta um Spinarak pra gente completar a família, rapaziada. Espero que a gente consiga um rápido. Não quero ficar muito tempo tendo que ficar focando em pegar o Spinarak. Quando a gente pegar o último, completou a família e já estamos livres. Nunca mais clico nos Spinarak. Vamos lá, Slowpokezinho. Nunca que brilha também esse bichinho de óculos, hein, cara? Ah, mano, voltou o Slowpoke escrito 2020. Ah, mano, não, aí é sacanagem. Não, 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 aí é muita sacan... Não, a Niantic não fez isso, cara. Tô decepcionado, rapaze. Freio. Esse é meu freio. Mano, tô simplesmente decepcionado, velho. Rapaze, na moral, a gente tá saindo de 2021 pra 2022. E a Niantic me reutiliza o Slowpoke de 2020. Mano, o que é isso, cara? Ah, e aí me dá gatilho, rapaze. Aí... Ah, não, mano. Nossa, isso aqui me deixou... É, rapaziada, ver um negócio desse aqui desanima, cara. Mano, a Niantic não teve coragem de trocar o número? Não, é sério que não trocaram um número? Ai, 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 ó. Chame, dá uma coceira. Ai, rapaze, rapaze. Por quê, rapaze? Tô me coçando todo aqui, rapaze. Tô me coçando todo, mano. Cara, é sério isso? Mano, eu não tô acreditando. Tipo assim, reaproveitar o chapéu, eu até entendo. Mas você botar aqui, botar o mesmo Slowpoke com o ano de 2020, é a mesma coisa que você tá fazendo 13 anos e você reutilizar a sua vela de 8 anos. Meu Deus, mano. Que isso, mano? A Niantic simplesmente se porta como uma empresa que acabou de começar, cara. Eu tô de cara, rapaze. Sério, eu tô muito de cara. Olha ele aqui de novo. Mano, eu não tô acreditando. Eu vou ignorar esse Slowpoke, rapaziada. Eu não vou clicar nesse Slowpoke. Eu me recuso a deixar em cheque nesse Slowpoke. Não vou clicar nele. Vamos focar nisso aqui, ó. Vamos chocar nossos ovos, que é a melhor coisa que eu faço. E vamos fingir que esse Slowpoke não existe. Só vamos fazer isso, mano. Porque senão eu vou ficar louco. Simplesmente não tô acreditando, cara. Rapaze, chocaram nossos 9 ovinhos. Pelo menos isso, pra distrair um pouco a gente dessa indignação que eu tô. Vamos lá. Vamos focar no que é bom. Quero hoot, hoot de chapéu. Ai, não, você não. Pode vir com o Cashine, rapaziada. Com o Cashinezinho a gente aproveita. Cara, na moral mesmo. Se esses Pokémons de chapéu, os mesmos, voltarem no ano que vem, eu vou te ultar, rapaz. Eu juro que eu vou te ultar. Eu queria muito inicial de chapéu. Me liguei. Por que eu não vou passar pra não ter chapéu? Fui roubado. Fui escamado ao vivo. Oh, cadê, cadê? Ah, não quer aparecer o chapéu na animação. Que essa senhora... Mano, não é possível. A Na Antica é uma startup, rapaziada. É uma startup. Começou agora a empresa, né? A Na Antica começou agora. Não tem muito capital pra investir. Então, vamos deixar passar esses probleminhas, né? Problemas pequenos. Empresas pequenas têm esses problemas. A Pokémon Company, a Na Antica. A gente sabe que não são empresas muito grandes. Que tem muito capital. Então, a gente tem que passar um paninho, né? Tá bom. Vamos focar nos ovos. Foca nos ovos. Não vai vir nenhum charme, seu filha da mãe. Vem, Charme! Beleza, mais um ovinho. Mano, eu tô cheio de Kennedy Ruti Ruti já. Vai, mais um. Ai, Charmander. Podia ter brilhado. Se brilha esse Charmander, ia ficar quente, moleque. Vai, meu guerreiro. Mais um. Eu nem sei em quais ovos que estão. Eu não sei que meu celular tá descarregando. Mas tá bom, vamos lá. Pichuzinho, tá. Pichu também eu não tenho... Mano, se a gente pegar esse Pichu, a gente completa a família de Pikachus. Porque só falta um Pichu e Shine. Então, vamos lá. Pelo amor de Deus. Mano, o Pichu apareceu no Cha... Ah, não. Ah, cara. Ai, a Na Ant gosta de me humilhar, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vê algum 100%, pelo menos, pra gente dar uma brincada. Nada. Eu vou abrir mais presentes. Vamos dar um Shine checkzinho aqui. O Whirlpool, ele tem esse conezinho na cabeça dele, roxo, embaixo. Eu sempre me confundo quando eu vejo a cor roxa. Porque o roxo é o Shine dele. Mas tá bom, vamos relevar. Releva, releva. Continua, segue o baile. Vai, Pichuzinho. Oh, meu Deus do céu. Beleza. Tá, rapaziada. Não veio nenhum Shine, a gente vai fazer o quê? Vou pegar mais ovo, vou abrir mais presente. A gente vai pra casa, choca tudo que der. E vamos ver se vem alguma coisa boa pra gente começar o nosso ano bem, mano. Em ovinho, talvez a gente dê sorte. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mais uma telinha, rapaziada. Tem uns nove ovos aí de cara pra gente fazer a abertura agora. E, mano, vamos começar essa enrolação, né? Vamos dar ali. Mano, caraca, velho. Ó, eu quero... Verdade, eu não sei se vai dar pra gente ver quais que foram os últimos pokémons que a gente chocou. Porque muitas vezes eu choquei alguns ovos e eu simplesmente excluí eles, tá ligado? Tipo, eu vejo os ovos ruins, eu limpei a minha bag porque eu tava com muito pokémon. Então eu excluí os pokémons que vieram nos ovos. Mas mesmo excluindo, eu quero dar uma olhada, rapaziada. Quantos pokémons já chocaram depois que eu peguei o meu último Shine nos ovos? Eu nem lembro qual que é o último Shine que eu peguei nos ovos, mas vamos lá. Quarto ovinho ia ser chocado, a gente ainda tem cinco depois desse. Vamos, meu guerreiro. Dá pra vir um Shinezinho hoje pra gente começar bem o ano de 2022? Não peguei nenhum Shine esse ano ainda, rapaziada. Vamos lá, guerreiro, vamos lá. Squirrel, minha missão, Squirrel, bilha. Ai, meu Deus. Não consegui nem falar. Vamos lá, vamos lá. Mais um pokémonzinho. Vem, meu guerreiro. Vem, meu guerreiro. Faz a boa. Ai, bicho. Todos têm um chapéuzinho, mano. Então todos fazem essa animação de brilho. Então eu não me assusto, pelo menos. Quando faz o brilhinho, eu já tô esperando que vá fazer o brilhinho do chapéu. Vamos ver agora. Wooperzinho. Nossa, mano. Vai dar pra gente saber quando vier a Shine ou não. Porque os Shines que tem pra pegar aqui, eles são bem perceptíveis que são Shine. Alguns nem tanto, mas dá pra perceber sim. Tá aí um que não dá pra perceber. O Bulbasaur do Shine é bem diferentinho. Mas eu acho que a gente consegue ver a diferença assim. Vai. Eu não sei se esse é o último. Vamos, meu guerreiro. Wooper. Ai, cara. Nem pra ele vir roxinho. Vai, tem mais um. Acabou, rapaziada. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pegou. Ok. Nossa, muito ruim, cara. Beleza, beleza. Péssimo também. Péssimo. Mais ou menos. Bom. Ruim. Ai, cara. Tá bom. Tá bom, rapaziada. Eu acho que dá pra abrir mais presente e pegar mais ovinhos. Eu vou voltar quando a gente tiver mais pra chocar. Mano, eu quero tentar o meu máximo hoje pra ver se a gente consegue pegar um Shine hoje. Queria muito, cara. Queria muito. Shine checkzinho? Shine selvagem também conta. Eu só quero que seja Shine. Só isso. Bom, rapaziada. Tamo de volta. E cinco ovinhos. Foi o que a gente conseguiu. Cinco ovinhos, rapaziada. Não tá ruim, mas também não tá bom. Vamos lá. Últimas chocadas do dia. Amanhã eu vou fazer mais ovinhos. Só que provavelmente eu vou fazer aí no meio dos vídeos. Não vou ficar, tipo, chocando um montão. Fazer um vídeo só disso, igual a gente tá fazendo agora. Então vamos lá, rapaziada. Últimas chocadinhas em sequência aí pra gente dar um gal. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu espero que sim, mano. Mas Slowpokezinho podia brilhar. Pelo menos já tá passando vergonha. Ó, um amigo meu, rapaziada, falou uma parada muito interessante sobre o Slowpoke. Que ele falou que a parada do Slowpoke pode ser na evolução dele. Pra eu evoluir o Slowpoke. Vou tentar, mano. Vou tentar. Não sei evoluir com qual seria. Se for com outro Slowpoke, aquele de Galar. Acho que é o de Galar, não é? Que tem um olho aqui na testa. Eu não vou fazer, mano. Porque demora muito. Tem que capturar um monte de Pokémon psíquico. E não tem tanto Pokémon psíquico spawnando até onde eu sei. Opa! Na verdade tem o Hoot Hoot, né? Mas ele não tá spawnando tanto, não, tá? Então continua um pouco difícil. Tá bom, rapaziada. É isso. Vamos ver aqui o que a gente pegou. O Whirlpool, Whirlpool, Slowpoke, Slowpoke, Charmander, Hoot Hoot. Ó, olha o chapeuzinho. Não tinha visto ainda. Sensacional, mano. Queremos ele shine, mano. Ele shine é lindo. Mas vamos lá. Vamos testar isso aqui, mano. Dá pra evoluir. Deixa eu evoluir pra esse daqui. Olha, ó. Fica 2021. E se eu evoluir pra esse aqui? Esse aqui pode ser o mistério da lua, então. Vamos ver, rapaziada. Evoluindo pra Kingler. Vamos ver como que ele fica. Vamos lá. Vai, guerreiro. Quero ver se você é bom mesmo. Que tá cheio de misticismo em cima. Se ficar 2, 22 é show. Ah, o Kingler tá com óculos de 2022. Agora eu devo desculpas a Nayama. Cara, entre aspas, né, rapaziada? Tipo assim, entendi agora qual foi a intenção. Mas não podia simplesmente fazer um bonitinho? Um novo? Não podia, rapaziada? Fala pra mim. Tipo assim, com sinceridade. Vai nos comentários. Se o seu coração te permitir fazer isso, vai nos comentários e coloca lá. Nayante que Pokémon Company não tem dinheiro pra investir em designer 3D. Fala pra mim uma besteira dessa. Por favor, fala. Eu quero ver se alguém tem coragem, mano. Porque, cara, dá pra fazer um negócio bonitinho, mano. Todo mundo sabe que dá. Por que que não faz? Seria tão bom, cara. Seria ótimo. Mas a rapaziada não faz. Tudo bem, tudo bem, rapaziada. Eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar brigando. Isso aí faz parte. É assim mesmo. Segue o baile. Segue o baile. A vida segue. Não tem como ficar chorando pelo leite derramado. Então é isso, né, rapaziadinha? Bom, chocamos nossos últimos ovos. Foi o que a gente conseguiu. Vou continuar aí. Até dia 4 a gente tem aí o Shines dos eventos aparecendo. Espero conseguir algumas coisas interessantes. Quero muito esse Hoot Hoot dourado, mano. Vai ser o spawn mais raro do evento. Se a gente conseguir, vai ser show demais. Então, rapaziada, eu conto com vocês aí no próximo episódio. Tamo na caçada. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vim nessa. Valeu, falou e tchau.